Em breve, Evonê Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabaré também. Amor demais, lembra dos momentos que eu te amei demais. Foi assim, só nós dois na praia e eu me perdi, louco por ti, foi amor demais e eu louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e quem tiver sofrendo se vira, mas o Ormá tem que cantar. Amor demais, lembra dos momentos que eu te amei demais. Foi assim, só nós dois na praia e eu me perdi, louco por ti. Foi amor demais e eu louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e eu me perdi, louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e eu me perdi, louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e eu me perdi, louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e eu me perdi, louco por ti. Eita menino, chama a guitarra, é no grale, e eu me perdi, louco por ti. Obrigado.